Uma, duas, três, quatro, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze! Caraca! Cara, não dá pra acreditar, sério. Nossa, a gente tava muito... Ah, não sei te explicar o que aconteceu. Derrota. Você fez tanque? Fiz híbrido. Tá indo do que, seu palhaço? Você acha que eu tô feliz, mano? Isso nunca aconteceu na minha história, velho. Maninho, a esperança é a última que morre. Confiamos na vitória agora. Bora, levanta a cabeça e ganha essa. Como o Cava Silou de fazer bota branca e item mitico por último também. Eu vou banir o Aurelion, velho. Pegaram a Mumu lá, mano. Eu vou pegar a Mumu, velho. Pegaram lá, cara. Presta atenção no jogo, mano. Já pegaram o Mumu lá. Ô, Gordox. Foi. Só pra eu saber o que eu vou fazer aqui. Você vai fazer que comp? O quê? Pro seu. Você vai fazer mais ataque, mais... Fazer mais AP, velho. Mas você vai fazer um AP, full AP ou híbrido? Boa noite, Gordox. Mais AP. Mais um mês meu, mano. Alguém dá uma pesquisa nesse Vladimir, galera? Se ele é limpo? Mano, vai cuidar da sua selva, mano. Vai cuidar da sua selva, mano. Mano, utilizar as sentinelas, mano, captar objetivos e gankar as lanes, velho. Então cala a sua boca, velho. Cala a sua boca, velho. E presta atenção, mano, na porra do seu umbigo. Não fica olhando pro meu. Alguém vê se tem muitos jogos, mano, desse Vlad aí, velho? Tá muito esquisito. Olha lá. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Muito merda, velho, pegar mano, gente, fazendo isso, velho. Muito merda. Mano, o cara aqui pegou um Vladimir da de alguém, mano. Tá jogando a porra da... Vai me destruir, velho. Calma, irmão. Chá, Vlad, S, Murph, dois secs DPS, Vlad, andui pra farmar. Pois é, né, guys? A gente não pode, tipo, tentar fazer um conteúdo legal, se perdi. Trazer aquela emoção no jogo, porque, mano, tem uns filha da mãe que, mano, eu sou a favor da porra da conta pro CPF, velho. Fazer uma baixa assinada da Paulista pra isso, mano. Oi. Vai. Não vai mais, não. O cara tenta ser mais efetivo, irmãozinho. Meio aqui, meio aqui. Pariu. Fazer dragão, fazer dragão. Fazer um Krug enquanto os caras, mano, estão fazendo dragão, meu cara. Pera, bebê, pera. Tem que esperar, mano. Tem que controlar esses objetivos, velho. Tô sentindo que eu vou fazer uma coisa boa, mano. Mano, Deus te ouça, porque tá embaçado. Muitos jogos sem fazer alguma coisa boa. Meu Deus. Vamos voar a city lane. Ah, eu tô fazendo todos os objetivos, Samuco, enquanto você tá fazendo uma coisa boa aí. Perdido aqui, velho. Toma, toma! Olha o Voz de Mil, olha o Voz de Nelson. Olha o Voz de Nelson. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Vai dar bom. Calma! Vai, gordo! Vai, gordo desgraçado! Meu pau! Meu micropau! Porra, isso! Ah, por que que esse cara tá tirando essa, essa, essa... Ah, você é estranho, Vladimir? Vai se foder, mano! Joga ali, hein, cuzão? Sujeira! Taca de cu! Imundo! Vai ser solado! Você vai ser solado! Vai tomar no seu cu! Seu Smurf! Seu lixo! Olha que palma com as minhas tetas aqui agora, mano! Chama a porra do general que eu só vejo soldados! Caralho! Caralho, o que que caiu? A do bote? É. Um pouquinho, ah, vamos precisar ser mais efetivos aí, mano. Ah, vamos, vamos no dragão. Isso! Vou ficar segurando o Vlad aqui, mano. Me ajuda aí, né? O que houve? Cara, o que houve? Tá vendo? É foda agora. Chamei os caras 30 vezes pro dragão. Ninguém foi. Apareceu a jungle dele e me matou. Isso que houve. Tinha a tua fase, calma. Ninguém me respeita nesse jogo. Nossa! Olha lá, olha lá. Mano, você não faz zoom efetivo, velho. Não, não, não faz. O mid que você não desceu. O bote cresceu, não é você? Não manda eu chamar cal, velho. Eu chamo, ninguém vem? Você veio quando eu fiquei pingando o dragão? Você... Não, moquinho! Mano, porra. Bruto, eu não tenho filho, mano, de dois mil anos antes de Cristo, não, velho. Dá pra jogar o básico do League of Legends, mano. A hora que você quiser ir fazer o dragão, você me avisa que eu vou. Caralho, eu tenho que falar tudo pra você, mano. Tô me preocupando com a minha lente. Tô jogando com o Murphy aqui, velho. Olha, olha essa filha da puta aqui, ó. Filha do ar. Filho bem errada. Mas o bem... Mano, que ult é essa, cara? Tu é louco? É, ela não veio pra nós. A ult é pra fugir. No céu, tem. Caralho. Puc, olha isso daqui. Caralho. O cara tá sempre à frente. O Vladimir tá aí? Nossa, os caras soltaram um arauto lá embaixo. O Vladimir tá aqui comigo. Caralho, já cheguei tomando. Filha da puta, não morre! Vai tomar no cu! Dá pra matar os dois aí, Muriçoca. Olha, não morre, não morre, não morre! E aí, mano? Não! Paralho, também não foi de bandeja. Mamãe! Mano, que porra! Que build é essa, Muriçoca? O que tu tá tentando construir, mano? Foi bem inicial dela, mano. Melhor abaixar. Puc, não se exalte com xingamentos, mano. Não, não, eu tô de boa, velho. Eu vou fazer o meu aqui. Vai! Ah, mano, esses dois caras aí, tá dozaço, velho. Vai lá, mundo! Faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Vai, mundinho! Vai, mundinho! Certo! Foco certo! Vai, mundão! Boa! Vai! Pelo menos assim, tô aí, tá certo. Lucas, se entrar no joguinho, a gente vai conseguir. Tente na linha, que nem eu falei pra você. A informação, a gente ganha o jogo, puta, mano. A Camille tá muito forte. Vou fazer meu farm aqui. Tá, mas tem que defender, mano. Não é ficar pensando só no meu farm. Vai ter momentos que você vai ter que coar pra defender. Sim, 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 sim. Já sei. Tô, tá, micro! Acertou. Aê, porra! Calma, sem excitação. Aqui, ó, aqui, ó. A outra aqui, ó, a outra. Calma, essa daí é a mais forte. A gente vai morrer. Tá bom, tá bom, então vaza. Então vaza, então vaza. Não consegue. Tem a Mumu aí. Vaza, vaza. A gente não consegue, cara. Manda um mundo sair. Pinga nele pra ele sair. Vinda a gente, velho. Manda positive vibration. Lu do cacete o nome do cara. Opa! Vai, o tá, vai, o tá. Tá, vai, o tá. Tamo um morto, tamo um morto. Beleza, calma. Cadê a... Calma. Pode tomar do Vladimir de lado. Suponho, beleza. Meu amigo. Mano, os caras... Os caras são muito bons, velho. Nem como não. Vamo, mundão, vamo, mundão. Matou, matou. Aê. Aê o que, moca? Vai cair tudo. Vou falar o que? Derrota. A galera tá falando pra aí. Vem, vem, vem. É, vamo, 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 vamo. Acho que é a única chance. Aquele trintinha que vem pra cá, cara. Olha aqui, ele vai fazer o Aronga. Calma, mano. Não é um fim do mundo ele fazer o Aronga. Tá morto, ele tá morto, ele tá morto. É isso, vou matar ele. Mata ele, mata ele. Boa. Boa, boa. Agora vai, vai. Faz essa porra. Vai dar merda. Cuidado com os caras que grudam tudo aqui, velho. Opa, tome. Mano, só faz, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar segurando aqui, mano. Esses bichos monstros. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai fazendo aí. Tem um batom. Ah, cara, não dá. Olha isso. Pô, pelo menos matou a Diana. Tem que tomar cuidado com a Camilla. A Camilla é mais forte, tá? Toma, vamo fazer agora. Faz rápido, faz rápido. Vem, mas vai sabendo como? Eu não tenho dano. Vão pra puta que é o pariu. Todo mundo vai tomar no cu. Vão fazer o quê? Vou enfiar pro javali no cu do Baron. Olha lá. Mas, espera lá. Vou morrer ainda. Sai essa porra desse Baron aí. Porra! Solado, lixo. Bom momento pra nós. Bom momento pra nós. Vocês fizeram drag? Não, nós fizemos o Baron de Nesher. Drag em cinco segundos. Cinco segundos drag. Vamo, vamo, vamo drag. O cara já deve estar vindo pra cá. A Sibir tá lá, já. A Sibir tá lá. Ah, você não quer. Tirou a sentinela. Giva, giva, giva. Vai dar merda. Ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad. Eu estou no bote puxando. Toma, toma, seus lixos. Levou um, dois. Alguém vivo sou eu. É, tá um no bote e um no top. No meio eles tão vazando tudo aqui. Caralho, cadê a torre do bagulho? Ah, mano, eu fiz o que deu, velho. Ó, na boa. Fiz o que deu, mano. Nossa senhora do céu. Não é possível, cara. Quero que você pegou. Eu tenho que sair daqui pra ver, né? Não, você pode ver na sua casa mesmo, no computador. Tá aqui que você é ferro, velho. Só o Ludu, ferro dois. Com 86 de pão de linguiça. É que você é tão burro e ruim que você não sabe nem ver as coisas. Não, ó, ó. Eu clico aqui, ó. Perfil, certo? Aí tem lá, TFT. Ah, aqui, ó, uma vitória. É, tô ferro dois. Mano, tu é um cara que não dá pra colocar na amostras, não, velho. Acho que antigamente até dava. Hoje em dia todo mundo sabe jogar melhor o jogo, não dá pra te colocar na amostras, velho. Muito estranho tudo isso. Porra, os caras mandam foi na Stray, mano. Foi longe de na Stray, mano. Como isso acontece, mano? Isso nunca aconteceu na minha vida, velho. Uma MD10, brother. É, ela é essa, mano. O Jungle, o Jungle, é... Não dá pra mim. Eu não consigo, eu não consigo resolver nada na Jungle. Porra, mas você não podia ver isso antes da MD10, mano? Chega essa conclusão, velho. Ah, mas eu joguei bem, não. Mas a última partida eu joguei bem, só isso. A última de Seju, eu joguei bem, cara. Você jogou bem essa partida de Seju? Não, a última que eu falo assim. Isso, a penúltima. Eu joguei bem, cara. Joguei bem. Dei aqui um pros caras. Joguei bem. Essa aqui eu não sei, mano. Você tá analisando aí o que, ó. Melhor sequência de Abates 2. Melhor sequência de Abates 2. Melhor sequência de Abates. Nas últimas 15 partidas. 2. Não é das últimas 15 partidas, não. É aqui, agora. Nessa partida, velho. Tá louco? Tô vendo aqui o seu dano. Você deu 5k de dano. Você tá dando risada do quê, velho? Você não treinou, né? Pode falar a verdade. Eu treinei duas, mano. Fala a verdade. Treinei duas. Eu não treinei Jungle. Eu assumo. Tchau. 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 Tchau, tchau.